No último vídeo eu ensinei a você como você cria a sua fanpage no facebook ou página no facebook Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você cria a sua foto do perfil e também o banner ou a capa da sua fanpage Opa, tudo bom? Meu nome é Diogo Mitsuda e nesse vídeo eu vou ensinar você passo a passo como você faz uma foto do seu perfil da sua fanpage e também o banner da sua fanpage Passo a passo, bem detalhadamente, bom, primeira coisa você tem que fazer o login no Canva, se você não é cadastrado, cadastra no Canva que é uma ferramenta gratuita Eu vou deixar os links necessários aqui na descrição que é o canva.com e assim você pode estar editando a sua foto e também o seu banner na fanpage Bom, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa é você entrar aqui, post para facebook, você abre essa parte aqui e também tem outra parte aqui que é o capa para facebook Então em algum caso você vai entrar, primeira coisa, os post para facebook, você pode selecionar qualquer um deles Vamos dizer aqui, vamos colocar aqui algum nome, por exemplo, esse aqui, você pode acompanhar aqui, você pode escrever, você clica duas vezes Receitas fáceis Essa é um vídeo continuidade, tá? Do vídeo que eu tinha feito sobre facebook, então você vai aprender agora a colocar a foto do perfil e também o banner para sua fanpage Se você ainda não sabe criar a sua fanpage, assista o vídeo passado que eu ensinei passo a passo como você fazer isso, tá? Então aqui você colocou aqui a parte de foto de capa, né? Da foto, na verdade, da sua fanpage E assim você pode estar também desagrupando aqui algumas coisas, ó, eu desagrupei, você pode pegar essa parte aqui, ó, tirar, tá? Pega essa aqui também, tira e pronto, praticamente você já criou a sua foto da sua fanpage, tá? Você pode editar aqui também, ó, colocar aqui, ó, uma letra maior ou até mesmo crescer um pouco mais e ok, beleza Você fez, se você quiser fazer o download, faça aqui também, ó, download, tá ok? Ele vai baixar, tá? Se você está trabalhando com o Chrome, ele vai baixar aqui embaixo E agora também a gente vai fazer a capa da sua fanpage, do facebook Você escolhe qualquer uma aqui, ó, que te interessa, tá? Tem muitos modelos gratuitamente que você pode editar tranquilamente, tá? Opa, deu erro aqui, ó, atualizar novamente aí Bom, vou escolher qualquer um aqui, tá? Pra poder já fazer esse vídeo o mais rápido possível Desagrupar, tá? Pegar essa parte aqui de baixo, tirar, beleza? E também aqui, ó, receitas fáceis E se você quiser, você pode colocar algumas coisas que te interessam No caso, alguma imagem, sei lá, algum logotipo seu também Às vezes você coloca até o seu logotipo aqui que você criou E também, novamente, você clica para baixar Em PNG, tá? Sempre baixe em PNG porque é uma alta qualidade Para a publicação nas redes sociais, né? Que é uma das melhores formas de formato pra subir Bom, esse aqui foi um vídeo bem rápido Como você cria a sua capa do seu Facebook, da sua fanpage E também a foto do perfil É um software online, digamos assim Bem fácil que eu uso constantemente Olha, essa é uma das ferramentas que eu mais utilizo também Ao trabalhar de uma forma online Você não precisa ficar fazendo instalação de nenhum programa No seu computador Você apenas tem a internet e o navegador Você pode editar rapidinho aqui E depois você pode subir Aí você pode, como sempre, né? Vou mostrar aqui, ó Você pode aumentar a palavra aqui Aí, ó Não, esse aqui tá muito grande E aí você edita dessa forma e faz o download Tá ok? Bom, é isso aí Espero que tenha gostado desse vídeo aí Como você faz a sua fanpage E também, futuramente, estarei fazendo um outro vídeo Ensinando como você faz algumas postagens dentro da sua fanpage Pra poder fazer um alcance de pessoas também Ao assistir seus vídeos Porque o intuito desse vídeo aí também É ensinar você como você fazer uma fanpage Que vai gerar renda pra você Com visualizações de vídeos na sua fanpage, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo Deixa esse like aí Clica no like Porque assim eu vou saber que você gostou desse vídeo E, dependendo do número de like E também, deixa o seu comentário aí O número de comentários Estarei dando continuidade nessa sequência de vídeos De como você fazer uma fanpage Como criar uma fanpage de sucesso para o seu negócio E se caso você queira dar um passo além Pra poder aprender Eu vou deixar o link aqui na descrição também Do curso que eu aprendi a fazer isso Da página monetizada E assim você pode levar isso Como uma forma mais profissional E também mais rápida Pra você alcançar o seu sucesso na sua fanpage, tá ok? Então, fico por aqui Espero que tenha gostado desse vídeo Forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau Tchau